O Grandioso Médico por George Campbell Morgan Capítulo 37 Herodes É impossível abordar a história de Herodes Antipas e o trato do Senhor com ele, sem uma sensação de pavor e de temível solenidade. É tentador omitir essa história, mas fazê-lo nesta série de estudos seria falhar de forma singular, pois ela enfatiza verdades de caráter profundamente solene. Ao longo desta série temos estado constantemente na presença do impressionante amor e paciência de Jesus, Mas é impossível esquecer de que existe também a ira do Cordeiro, como se lê em Apocalipse capítulo 6 verso 16 E no presente estudo temos uma ilustração disso A história é alarmante, pois não tem paralelo nos registros da vida e ministério do Senhor A história do trato de Jesus com Herodes pode ser relatada em três breves declarações Ele o evitou, enviou-lhe uma mensagem de sátira perspicaz e recusou-se a falar com ele Ao comparar os fatos dessas afirmações com as histórias consideradas até aqui, a diferença é gritante Ele viajou longas distâncias para alcançar homens e não procurou evitá-los Como esses, ele usou ternas palavras em vez de repreensão e sátira Ao invés de se recusar a falar, quão pronto estava para falar com homens e responder suas perguntas mesmo quando eram hostis Devemos admitir de pronto que uma atitude tão excepcional da parte do Senhor exige análise e explicação cuidadosas Ao buscar a explicação, inevitavelmente lembramos dos hábitos do mestre E isso torna esta história ainda mais impressionante e solene E mostra que ela deve trazer alguma mensagem de vital importância Nesse espírito chegamos à história Buscamos a explicação esforçando-nos para contemplar o tetrarca Herodes como revelado nas páginas do Novo Testamento E a partir dessa observação, tentamos deduzir o alerta da história Ao considerar Herodes, vemos como raramente aparece De fato, há só três referências com detalhes sobre ele Mateus capítulo 14, versos 1 ao 3 Lucas capítulo 13, versículos 31 e 32 E em Lucas capítulo 23, versos 8 e 9 Voltaremos a esses textos ao longo do estudo Podemos contudo buscar, além da revelação no Novo Testamento Uma vez que ele é mencionado na história de maneira clara E muito foi registrado a seu respeito Os fatos marcantes são que era filho de Herodes, comumente chamado o Grande E de Maltace, a Samaritana Ou seja, não era judeu, mas meio samaritano e meio edomita Veio a ser conhecido como o Rei dos Judeus Era um título que ele pessoalmente cobiçava E que lhe foi concedido por Roma Seus contemporâneos o descreveram com palavras que citarei literalmente Disseram que era cruel, intriguista, indeciso, totalmente perverso É bom ter em mente que essas palavras não são dos escritores do Novo Testamento Mas são dos seus contemporâneos pagãos que o conheciam bem E isso torna ainda mais impactante a descrição Totalmente perverso Era sensual da forma mais ousada e flagrante No tempo em que cruzou o caminho de Jesus indiretamente Vivia em adultério incestuoso Sabemos também pelos registros que assassinou o maior dos profetas Quando, bêbado, atendeu ao pedido de uma dançarina devassa Não é, em absoluto, um quadro atrativo de um homem O quadro é tenebroso, sinistro, repulsivo Mas tudo isso não explicaria a atitude de Jesus em relação a ele Nada do que dissemos sobre ele teria impedido Jesus de amá-lo Redimí-lo, salvá-lo Na verdade, todas essas coisas foram as revelações incidentais de algo mais Que criou a atitude do Senhor em relação a ele Passamos então a olhar com cuidado a atitude de Herodes para com João Batista A história do assassinato de João é contada como um parêntese Tanto por Mateus como por Marcos Em cada registro, o escritor declarou a atitude de Herodes ao ouvir sobre Jesus Assustado, disse Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos Que encontramos em Mateus capítulo 14, verso 2 Então, para explicar essas palavras de Herodes Contaram a história do assassinato, voltando ao tempo em que ocorreu Com respeito a isso, Marcos fornece alguns detalhes muito reveladores que Mateus omite Marcos diz que Herodes havia ficado profundamente impressionado com João Esses dias eram aqueles quando toda a Judéia saiu ao encontro do ministério de João E, sem dúvida, Herodes foi um dos que foram ouvi-lo Isso não significa, é claro, que Herodes necessariamente tenha ido com as multidões Mas ele o buscou e foi ouvi-lo Esse contato com João convenceu Herodes que o profeta era justo e santo Ademais, isso suscitou sério questionamento interno Pois Herodes ficou estranhamente perplexo E Marcos diz, escutando-o de boa mente Em Marcos capítulo 6, verso 20 Que é uma afirmação cheia de significado Assim, encontramos um Herodes impactado pela voz de João o profeta Tendo ouvido de outros e sabendo da sua tremenda influência sobre a região Ele mesmo foi procurar por João e foi notavelmente influenciado por sua pregação Repito, ele foi convencido que João estava correto, que era santo Ficou perplexo, ou seja, ficou perturbado em sua mente E foi profundamente tocado pela pregação de João Tendo sido atraído e escutando-o de boa mente É muito interessante notar que as palavras usadas para descrever o modo como Herodes ouviu a João A saber, de boa mente São encontradas novamente A grande multidão ouvia com prazer Em Marcos capítulo 12, verso 37 Assim, o mesmo efeito produzido sobre as multidões que eram atraídas a Jesus É aqui declarado ter sido produzido sobre o próprio Herodes Assim, vemos o homem que seus contemporâneos descreveram como Cruel, entreguista, indeciso e totalmente perverso Ouvindo a voz do profeta Dando-lhe atenção, convencido de que era justo e santo Sendo tocado profundamente na sua personalidade E além disso, atraído, uma vez que o ouviu de boa mente Ele foi moralmente iluminado e capturado Conduzido a uma reconsideração moral Quase consentiu com as questões colocadas por João Escutando-o de boa mente Nesse tempo, enquanto estava impressionado A sua natureza indecisa é revelada No fato que, relutante contra a convicção que ele tinha vindo Pecou de modo aberto e flagrante Casando-se com a esposa de seu irmão É evidente que ainda buscava oportunidade de ouvir a João Ainda que este, sabendo desse fato O repreendeu severamente O profeta que o tinha impressionado A quem tinha ouvido de boa mente Quem sabia ser justo e santo Que denunciou seu pecado Declarou-lhe a sua ilegalidade Em toda essa história Nas entrelinhas Fica claro que uma certa intimidade estranha Surgira entre o profeta e Herodes João tinha acesso ao rei E assim denunciou de maneira bem definida A ação pecaminosa Mas o rei continuou no seu pecado Sufocando a voz que tinha ressoado Tão profundamente em sua própria alma Recusou conformar-se com os princípios morais Mostrados pelo profeta Vemos aqui que ele ainda tinha respeito por João Mas persistentemente continuou no seu pecado Quando Herodes foi severamente repreendido E o seu casamento com Herodias Declarado ilegal O ódio de Herodias contra João Foi atiçado A ponto dela procurar a morte do profeta É aqui que a ação de Herodes É significativa e reveladora Prendeu João Não com a intenção de sacrificá-lo Em resposta ao ódio de Herodias Mas de mantê-lo a salvo Da ira daquela enfurecida mulher Tendo feito isso Herodes rendeu-se a sua paixão Respondendo as demandas do lado animal De sua natureza Com isso negou a voz pura Que vinha falando-lhe claramente Esse respeito por João Levou a colocá-lo na prisão por segurança Mas persistiu em seu curso de maldade Logo, o insistente clamor animalesco Foi atendido em detrimento De impressões justas em seu interior Então veio o momento da catástrofe final Numa noite de bebedeira Não é dito expressamente que estava bêbado Mas só um homem Cujos sentidos estejam corrompidos pela bebida Poderia ter feito o que ele fez naquela noite A filha de Herodias dançou diante dele E este homem que era dominado por paixões Tendo a bebida inflamado sua paixão Disse que lhe daria o que ela pedisse Ele repetiu a oferta com a ênfase nas palavras Pede-me o que quiseres e eu te darei Em Marcos capítulo 6 verso 22 Assim a voz que o advertia Foi silenciada momentaneamente E proferiu essa palavra impensada Se for dito que alguém não é responsável Pelo que diz sobre tais influências Deve-se dizer que é responsável Por estar em tais circunstâncias E portanto é responsável por tudo que decorre disso Assim a voz da consciência foi silenciada E ele fez aquela oferta indizivelmente tola e perversa Depois de consultar sua mãe A dançarina disse Quero que sem demora me dês num prato A cabeça de João Batista Que se lê em Marcos capítulo 6 verso 25 É evidente que a consciência de Herodes Despertou e entristeceu-se profundamente Mesmo assim insistiu no mal E por causa do juramento Fez-se culpado da morte de João Nesse contexto podemos lembrar Das palavras escritas por Paulo Na carta aos Romanos Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis Como servos para obediência Desse mesmo a quem obedeceis sois servos Seja do pecado para a morte Ou da obediência para a justiça Em Romanos capítulo 6 versículo 16 Herodes rendeu-se como servo ao pecado A luxúria e ao instinto Ele permitiu que a vulgaridade passageira Da excitação sensual Silenciasse a voz de Deus em sua alma Uma cuidadosa análise de toda a história Nos ajuda a entender a atitude de Jesus Ao considerar isso Notamos que Herodes ouvira sobre Jesus O texto revela que Jesus havia enviado Seus doze apóstolos E à medida que realizavam sua missão Coisas maravilhosas ocorreram E passaram a ser do conhecimento das pessoas A obra de Jesus foi multiplicada por esses homens E Herodes ouviu sobre isso E sabia que tudo era resultado do ensino E trabalho do próprio Senhor Ouviu sobre essas maravilhas Ficou perplexo Aterrorizado E desejou ver Jesus Esse desejo estava baseado Nessa perplexidade e terror Aqui devemos lembrar Que Herodes era um saduceu Pertencia ao partido Que entre outras coisas Não acreditava na ressurreição Mas em meio à crise E quando a consciência lhe falava Declarou Este é João Batista Ele ressuscitou dos mortos Em Mateus capítulo 14 verso 2 Ficou apavorado Ele havia provocado a morte de João E ao ouvirmos essa exclamação Vemos que é muito mais Que medo surpresticioso de um fantasma Revela que se lembrava O que João significou para ele E como tinha endurecido a sua consciência Contra o profeta Seu terror Era o de um notório covarde E disso surgiu o desejo De ver Jesus Quando Jesus ouviu isso Foi para a Galiléia Jesus não o viu O evitou Deve ser observado Que ao fazer assim Foi para a região Que estava sob jurisdição de Herodes É evidente que o medo de Herodes Era de natureza pessoal E que não estava arrependido Na verdade Continuou praticando o mal De modo ainda mais flagrante Que no passado Jesus sabia de todos esses fatos E por isso Não lhe concedeu o desejo de vê-lo Mas partiu para a Galiléia Um dia os fariseus foram a Jesus E disseram Herodes quer matarte Em Lucas capítulo 13 verso 31 Não há dúvida que essa informação era verdadeira Ou ele não teria agido como agiu O conselho era que ele deveria escapar de Herodes Não há dúvida que Herodes Atormentado com as memórias do passado Estava determinado a fazer com Jesus O que fizera com João É nesse contexto que lemos As apavorantes Mas retas frases de Jesus Tais que ninguém pode questionar Nem por um momento A autoridade e a dignidade de sua ação São impressionantes Ele enviou a Herodes uma mensagem O que deixa claro que sabia Que o que os fariseus informaram Era verdadeiro Ele começou a sua resposta Dizendo E de dizer a essa raposa Em Lucas capítulo 13 versículo 32 Essa é a única ocasião Em que uma palavra satírica Desdenhosa a respeito de um ser humano Saiu dos lábios de Jesus De fato é mais desdenhosa do que parece Pois ele usou a palavra feminina E podemos traduzir exatamente Vai e diga aquela raposa fêmea A mensagem que ele enviou foi Hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos E no terceiro dia terminarei Em Lucas capítulo 13 verso 32 A mensagem era uma declaração Que as tentativas hostis de Herodes seriam fúteis O Senhor trilhava o caminho com propósito E além disso deveria continuar Até que sua missão fosse concluída Então ao terceiro dia O que para todos pareceria ser o dia da sua derrota Seria do dia de sua consumação Assim ele anteviu seu caminho até o fim Falando dele em termos de absoluta confiança e vitória Essa foi a mensagem que enviou a Herodes Por fim Vem um dia quando se encontraram Quando Pilatos enviou Jesus a Herodes É uma história terrível Lemos que Herodes estava alegre por vê-lo Mas a palavra alegre usada para descrever seu estado de mente Não é a mesma de quando ouvia João de boa mente Simplesmente significa que ficou alegre Ver Jesus o alegrou Ficamos chocados e nos perguntamos Que teria resultado disso Não precisamos especular Pois lemos Esperava também vê-lo fazer algum sinal Em Lucas capítulo 23 verso 8 Esse homem completamente corrupto Esperava por alguma nova emoção Ao observar Jesus fazendo algum milagre Ele viu absolutamente nada Está registrado que fez muitas perguntas a Jesus E que Cristo não lhe deu qualquer resposta O Senhor nada tinha a lhe dizer Tudo isso é a revelação de que o caso de Herodes era sem esperança Quem era o homem que permaneceu em silêncio diante dele? Era o legislador Quem era o que estava em silêncio? Era o rei Quem era o que estava em silêncio? Era o salvador Herodes naquele dia não fez qualquer pergunta sincera a respeito da lei Não havia qualquer questão feita a Jesus por ele que tivesse algo de sinceridade Quanto à autoridade Não houve qualquer pergunta tal como Que devo fazer para ser salvo? Se houvesse teria sido respondida No silêncio aterrador de Jesus Temos uma revelação da retribuição divina Necessária Mas não arbitrária O Senhor nada podia fazer com esse homem Herodes havia silenciado a voz de João Não só literal e fisicamente Mas também dentro de sua própria alma Ele nunca ouviu a voz de Jesus É impossível ler essa história sem lembrar as palavras que o Senhor proferiu em outra ocasião Mas que claramente tem aplicação e ilustração aqui Não deis aos cães o que é santo Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas Conforme Mateus capítulo 7 verso 6 Herodes voltara a seu vômito E a revolver-se na lama E Cristo não tinha nada a lhe dizer A história toda assusta e apavora Estamos por demais acostumados com a prontidão E até a ânsia de Cristo responder ao clamor do pecador Herodes nunca clamou Tornou-se curioso e desejou ver Jesus Quando não conseguiu tentou matá-lo Quando por fim o viu ficou animado Porque esperava ter uma emoção Uma sensação Mas o sentido moral estava morto Há condições para as quais Cristo não tem nenhuma mensagem Remorso sem quebrantamento Curiosidade blasfema diante de seu poder Assim seu silêncio é sua sentença Justa, inevitável e irrevogável A luz desobedecida intencionalmente Torna-se escuridão Em vista dessa solene consideração Concluímos citando a carta aos romanos Continuando a citação que foi feita Mas graças a Deus Porque outrora escravos do pecado Contudo viestes a obedecer de coração A forma de doutrina que fostes entregues E uma vez libertados do pecado Fostes feitos servos da justiça Em Romanos capítulo 6 versos 17 e 18 Essa citação revela a alternativa E mostra como é possível ser liberto Do poder do pecado E tornar-se servos da justiça Amém 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 Obrigado.